Você está recebendo uma gorjeta de seus pais. Bem, eu nunca precisei disso. Ora, todos por aqui conhecem os Gilbert. Ah, Gilbert, como é que se soleta? T-I-L-B-R-E-T-H. Ah, o primeiro nome. Eu não quero cortar o cabelo. É, eu já sei, e você está muito bem desse jeito. Devia usá-lo sempre assim. Você não parece um barbeiro pra mim. Ah, senhorita Gilbert, que bom vê-la de novo. O senhor ainda aí, doutor Grace? Doutor, o senhor é médico? Ora, não fique tão constrangida, senhorita Gilbert. Geralmente me tomam por um boy ou por um gari. Você acha que um bigode ajudaria? Não. Eu também não. Até logo, criançada. Tchau. Bem. Oh, Dan. Vamos, pessoal. Depressa. Nós não temos o dia inteiro. Vamos logo. Poxa, dê-me isso aí. Isso. Olha, coloque aí atrás. Essa não, quantas garrafas. Não podemos carregar mais. Olha, não podemos carregar mais. Olha, não podemos carregar mais. Isso. Depressa, crianças. Vamos depressa. Outra passe, One. Outra passe. Pois veja só isso. Tchau, dê-me isso. Muito bem. Muito bem. A CIDADE NO BRASIL